Paulo Farias ao vivo para Plotazinho, interpretando o índio da Rafa Cristã. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és, contra as ondas lutar, seu amor a te quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos da mão, e navega com fé em Jesus. E então tu verás, que mudança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vem te assustar, tempestades do mar, da montanha, o mestre te vê. E na tripulação, ele vem socorrer, sua mão que te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos, e navega com fé em Jesus. E então tu verás, que mudanças se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar, maravilhas sem par, no deserto ao povo partor. E o mesmo poder, que mudanças se faz, pois com ele seguro serás. E o mesmo poder, ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos, e navega com fé em Jesus. E então tu verás, que mudança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tripulação. Quando a mão de poder, o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos, e navega com fé em Jesus. Pois em Jesus, e então tu verás, que mudanças se faz, pois com ele seguro serás. Grata nova, Deus proclama, hoje ao mundo pecador. Doce nova, doce nova, revelada, lá na cruz do Salvador. Cegos desviado, homem dos caminhos do Senhor. Desconhece, desconfia, deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas, erotas e mortais, sacrifícios sem valor. Enganado, pensa o homem, protecia o seu criador. Meios de salvador. Meios de salvar, se inventar, clama, roca em seu favor. Nos supostos, promediadores, desprezando o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina, resplandece, mostra o triste pecador. Que na cruz estão unidos, a justiça e o amor. Fala aos corações, feridos, mostra-te Deus, Salvador. E sempre proclamaremos, Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. O mundo murmura-se tanto, entre os que estão de se ser. Em vez de louvores a pranto, fraqueza e lugar de poder. O murmura-se no deserto, em mar a Israel no juro. Oh não, é que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de louvores a Deus. Em vez de louvores cantar, um hino de louvor a Deus. Jesus que te dá vida santa, tua noiva leva-te pros céus. Tu vives, irmãos, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus cardiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Ao pai amoroso te chama, e cuida-se do que é seu. Em vez de louvores cantar, um hino de louvor a Deus. Jesus que te dá vida santa, qual noiva leva-te pros céus. E mesmo se as ondas rongirem, no revolto e bravo o mar. Os céus poderás ver se abrirem, se o hino tua alma cantar. Não tem mais ciladas nem morte, pra cima tu deves olhar. O leme segurra bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de louvores cantar, um hino de louvor a Deus. Jesus que te dá vida santa, qual noiva leva-te pros céus. Se o hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição. Então voarás se quiseres, até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal. E por fim, então libertado, a terra chega a celestial. Em vez de louvores cantar, um hino de louvor a Deus. Jesus que te dá vida santa, qual noiva leva-te pros céus. Nós abrimos este corpo, em teu nome, por Jesus Cristo. Deus abrimos este corpo, em teu nome, por Jesus Cristo. Deus abrimos este corpo, em teu nome. Deus abrimos este corpo, em teu nome. Nosso Pai nós te suplicamos Nova vida pra tua igreja Oh, loucades, pois desejamos Que pureza em nós tu vejas Oh, Deus doa, oh Deus Santo Os teus servos em tudo Oh, Deus doa, oh nosso canto E da vida aos moribundos Oh, Deus doa, oh esconderios Oh, família dos teus amados Como o ave que no seu rio Vem seus filhos bem abrigados Se tu minha alma a Deus suplicas E não recebes, confiando fica Em suas promessas que são ricas E infalíveis pra te valer Porque te abates, oh minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Ele intercede, por ti minha alma Espera nele, com fé e calma Jesus de todos Jesus de todos, Deus mal e salva E te abençoa, dois altos céus Porque te abates, oh minha alma E te comodes, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Verás em breve, as dores vindas No dia alegre da sua vida Se Cristo tarda, espera ainda Mais um pouquinho, e ouvirás Porque te abates, oh minha alma E te comodes, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Desprezando toda dor, eu vou acantar E o calvário ao pecado, sempre apontar Flechas transpassaram-me, pode ser grande Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor A face adorada, de Jesus virei Com a igreja amada, no céu estarei Na mansão dourada, e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Onde a noite escureceu, não serve Jesus Mas clamando com poder, brilhará a luz Podem os laços de satã, todos me cercar Mas Jesus, minha luz Mas Jesus, minha luz, faz-me triunfar A face adorada, de Jesus virei Com a igreja amada, no céu estarei A mansão dourada, e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Quando estou a contemplar A montanha além Onde a luta governa Está Jesus também Que esteja a sua mão Sobre nós da lei Se é assim Que por vir Cristo verá aqui A face adorada De Jesus virei Com a igreja amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Se entre as ondas estou sem luz Quase a perecer Meu piloto Meu piloto É Jesus Pode me valer O meu barco Guia bem Pelo bravo mar Se Jesus Me conduz Posso sossegar A face adorada De Jesus De Jesus Virei Com a igreja amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Nós marchamos para aquele bom país Onde o crente sim É Cristo que o diz O seu salvador Pra sempre ali feliz Vai com ele descansar Trabalhemos Pois com o zelo e com o vigor Contragidos pelo Seu imenso amor Trabalhemos pelo Nosso salvador Nosso salvador Fez que a vida Vai me dar Acordai 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 Despertai 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 E cantai Se cantai O Senhor Não tardará Nós marchamos Nós marchamos Para aquele bom país Onde o crente sim É Cristo que o diz O seu salvador Pra sempre ali feliz Vai com ele descansar Eis conosco Nosso exigno capitão Que nos assegura Eterna salvação Eis da santa fé Com o invicto pavilhão Vamos, vamos Trabalhar Eis a fonte Nada Temos que temer Pois Jesus Avemos Sempre deve ser Trabalhemos Pois Até o amanhecer E o trabalho Aqui vem dar Acordai Acordai Despertai 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 E cantai E cantai Se cantai O Senhor Não tardará Eis marchamos Para aquele bom país Onde o crente sim É Cristo que o diz O seu salvador Pra sempre ali feliz Vai com ele descansar Revestidos Revestidos da coraça de Jesus Como os céus E filhos Sim da luz Gloriamos Em Cristo Em sua luz Vamos, vamos Trabalhar Os perdidos Vamos O amor buscar Aos desesperados Vamos nos declarar Que Jesus está Pronto todos A salvar Nós Vamos Trabalhar Acordai Acordai Despertai Despertai E cantai Se cantai O Senhor Não tardará Eis marchamos Para aquele bom país Onde o crente sim É Cristo que o diz O seu salvador Pra sempre ali feliz Vai com ele descansar Quando o angelical trombeta Neste mundo estrugir O meu nome Ouvirei Jesus Chamar Pois eu creio Na promessa É que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus Meu nome Proclamar Glória Glória Aleluia O meu nome Ouvirei Jesus Chamar Glória 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 Aleluia Eu espero Ouvir Jesus A me chamar Quando o céu For enrolado E o sol Não dê mais luz O meu nome Ouvirei Jesus Chamar Glória 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 Aleluia Glória 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 Aleluia Aleluia Glória 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 Eu espero ouvir Jesus a me chamar Ó que música suave, há de sempre a me ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Ó que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus te amar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Hoje queres te entregar pra Jesus Cristo O cansado e triste pecador Para aquele que no cogotá foi visto Padecendo nossa culpa, nossa dor Venha Cristo, venha Cristo Que te chama com amor celestial Venha Cristo, venha Cristo Pois Jesus é o rochedo divinal Hoje queres obter a liberdade Que se encontra no Senhor Jesus Receber no coração a santidade Pelo sangue derramado lá na cruz Venha Cristo, venha Cristo Que te chama com amor celestial Venha Cristo, venha Cristo Pois Jesus é o rochedo divinal Hoje queres desfrutar a paz divinal Que no mundo não se pode achar Venha Cristo, venha Cristo Que te salva, que te ensina Onde podes esta paz do céu gozar Venha Cristo, venha Cristo Venha Cristo, venha Cristo Que te chama com amor celestial Venha Cristo, venha Cristo Pois Jesus é o rochedo divinal Hoje queres renunciar ao bem terreno Crendo em Cristo, crendo em Cristo Crendo em Cristo, grande salvador Quere vir, pois, amigo nazareno Vê-lo um dia lá no céu de resplendor Venha Cristo, venha Cristo Que te chama com amor celestial Venha Cristo, venha Cristo Pois Jesus é o rochedo divinal Longe do Senhor andava No caminho de horror Pois Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chamo a amar Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chamo a amar Pois deseja Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do pecado E ali cair E ali cair um fardo Como é maravilhoso Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Deus Dê a graça 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 Oh, com o cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu, e o seu sangue verteu, pra salvar um tão pobre pecador